Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a este canal, Salveiro do Raul! Estou de volta rapaziada, estou de volta! É piazada! Para quem não sabe porque eu estou dizendo que estou de volta, né? Fiquei quase uma semana de cama rapaziada! Contraí dengue, aquele mosquito marbato me pegou! Eu vou falar para vocês, pensa num negócio para abrir, pensa! Não é brincadeira não rapaziada! Tomem muito cuidado porque essa tal da dengue é perigoso, irmão! Vou falar a verdade de vocês! Pensa num mosquitinho pequeno que faz estrago! Mas não vamos falar disso não, vamos falar de coisa boa! Estou indo ali em Maringá hoje buscar umas coisas! Vou aproveitar para fazer uns corre lá, pagar umas coisas, comprar umas coisas que precisa! Como não cabia na assaveira, estou indo de caminhão! Preciso pegar algumas coisas para o meu irmão também que ele comprou ali! E aí é só de caminhão para buscar! Então estou indo ali no Maringá fazer isso! Mais tarde acredito que eu devo estar por casa! Hoje é uma sexta-feira! Eu vou carregar esse caminhão na segunda! Para Campo Grande e Mato Grosso do Sul de novo! Vou aproveitar também que estou indo ali em Maringá hoje, vou passar nos bombistas ali para fazer uns orçamentos nessa bomba! Para ver mais ou menos quanto que a gente vai gastar nela! Para a gente ter uma ideia mais aprofundada! Já fiz uns orçamentos em Campo Grande para saber se ficaria mais barato! E acredito aí que dentro de uma semana, duas no máximo, a gente vai estar parando ele para mexer nisso aí! A gente vai ficar uns diazinhos de oficina para dar uma ajeitada nessa bomba dele! Como eu tenho carga para segunda-feira agora, eu vou fazer o carregamento na segunda! E aí eu volto de Campo Grande! E aí provavelmente eu vou dar uma parada para mexer nessa bomba! E depois seguimos o prumo novamente! Eu não sei se esse ângulo da imagem está bom! Então eu vou dar uma cortada nele aí! Eu vou filmar de outro ângulo para nós ver como é que fica! Beleza? Aí, comecinho da manhã! O solzinho está raiando! Opa! Olha eu saí do fora da pista! Esse negócio aqui brilha na cara da gente, rapaz! Do céu, hein! Eu não sei não! Eu acho que eu vou ter que tirar ele daqui e colocar ele aqui para trás! Não achei um pronto ainda, mas não dá para guiar com esse negócio de manhã cedo, cara! Atrapalha muito, muito, muito a visão da gente! Ali atrás tem dois companheiros ali, pai e filho! São ali de Nova Esperança, a gente já se conhece do trecho aí! Enquanto eles é vir para trás, eles estão vindo aí! Vendo aquela suavidade aqui, uns 75 por hora, fazendo aquela média! Para mim não chegar num horário de pico ali também em Maringá do Trânsito! Vou aproveitar para dar uma passada lá na Trukiar! Vou passar lá na frente da loja deles, tá? Vou aproveitar para dar uma passadinha lá, apertar a mão lá! Tomar aquele café 0800! E agradecer ao Marcio lá pelo trabalho que eles fizeram no caminhão! Porque o trabalho é muito bacana mesmo! Desde que a gente instalou o ar, não voltei lá ainda! Só agradeci ele por telefone, mas... Vou aproveitar que eu estou passando lá na frente, não custa nada dar uma paradinha lá, né? Eu estou com tempo também, eu quero estar voltando para casa até a hora do almoço aí! Acredito que vai dar certo! Dar uma passadinha na Trucão lá também! Vou deixar um boné com o Johnny lá, que eu separei para ele de presente! E os adesivos do canal também, que eu estou te vendo para os caras lá faz dias! E é isso aí! Vamos que vamos! Espia só a fila que está no pedágio ali, ó! Um foguidrão aberto aqui, ó! De manhã é gostoso sentir esse ventinho fresco, né? Olha que o calor aperta! Ainda bem que nós temos sem parar ali, porque fica nessa fila aí para pagar! Não dá não, hein piá! Até Maria! É pra andar no pedal, já não é gostoso pagar esse trem, né? Ainda ficar em fila, você fica maluco! A gente não teve vídeos aí viajando, tá galera? Desculpa para vocês aí! Mas eu havia carregado no caminhão, como vocês viram naquele vídeo lá! E depois aqui no sábado eu amanheci muito ruim de dengue, cara! Febre de 39 graus e meio! Nossa, dor no corpo, dor no olho, dor de cabeça! Daí o meu irmão foi descarregar o caminhão para mim em Campo Grande, galera! Olha a parceria que nós temos aí, cara! Parceria entre aspas, né? Porque na verdade o meu irmão não tem parceria mais no caminhão! A gente tem parceria entre irmãos mesmo, de ser parceiro um do outro, né? E ele fez esse favor para mim de ir lá descarregar o caminhão Enquanto eu fiquei em casa dando uma recuperada nos fígados, né? Nos fígado, na cabeça, no... Nossa Senhora! Em tudo quanto é cantinho do corpo doía, falar para vocês! Daí acabou que não saiu nenhum vídeo aí dessa viagem para a gente aí Porque eu estava em casa, né? E aí eu não ia pedir para o meu irmão gravar vídeo, né, cara? Ele já está me quebrando um galho tanado já De me ter ido descarregar o caminhão para mim E largar as coisas dele para trás para fazer isso Então, daí não saiu o vídeo dessa viagem, hein? Mas agora eu estou melhor A gente vai carregar a segunda-feira de novo E a gente volta com alguns videozinhos de estrada aí para vocês, hein? Se tudo der certo, segunda-feira vai carregar eu e meu pai Porque a outra viagem eu disse que isso ia acontecer Mas acabou que atrasou a carga do meu pai, né? Mas daí se tudo der certo dessa vez Vai carregar nós dois novamente para Campo Grande E aí a gente sobe na terça-feira de carnaval para lá E aí na quarta-feira Estamos descarregando lá no Campo Grande do Mato Grosso do Sul Beleza, rapaziada? Estamos chegando ali para o Maringá Estamos chegando agora aqui na cidade de Mandaguaçu Aqui também tem o tal do caminhão, hein, malandro? Olha um laranjão aí, ó Já pensei naquele V8 Vou tentar dar uma espiada ali lá Não, esse V420, meu filho E é isso aí Estamos chegando ali no Polo do B30 É, rapaziada, é isso aí Troquei uma ideia com vocês esses dias atrás A respeito de... Sobre uma possível mudança, né? Desculpem que tá bem claro aqui É que o som tá batendo no peito agora Troquei uma ideia com vocês esses dias atrás Sobre a possível mudança de... De... Nome do canal e tal E a galera se assustou Achando que eu já havia decidido isso, né? Mas não, galera Não tem nada decidido não Pelo contrário Eu estava trocando ideia com vocês lá Pedindo, né? Sugestões, ideias E a opinião de vocês justamente pra isso Pra não tomar nenhuma atitude sozinho, né? Sem comunicar ninguém Ou sem ouvir a opinião de ninguém Mas não tem nada decidido Nem pro sim, nem pro não ainda, tá, galera? Pode ficar tranquilo aí Que a gente vai pensar isso ainda Eu vou comentar isso em alguns vídeos ainda Pra mais gente da opinião Mais gente que não viu aquele vídeo, né? Poder participar Porque é integrante aqui do canal Eu quero fazer algumas enquetes ainda Aqui no canal Na Ava Comunidade Fazer também pelo Instagram Lá umas votações Pra gente ter uma Uma noção assim Deixa eu botar um pouco esse quebra-sol Uma noção assim de Do quanto isso seria bom ou ruim, entendeu? Pro canal, né? Mas não tem nada decidido, tá, galera? Fique tranquilo O pessoal já assustou Já achando que eu já ia mudar o nome naquele dia Não, não, calma aí, bacia Fica sossegado que a gente Vai repensar muito ainda Pra depois tomar uma atitude dessa, tá? Então vocês vão ver aí Votações e coisas ainda Daí vocês participem Vocês dão a opinião de vocês E a gente vê daí o que vai ser feito, entendeu? A princípio é isso também E por que a gente tá com medo Nem nada não, tá? O que mais que eu tinha pra dizer a respeito disso? Que muito legal, obrigado pela participação A galera participou em peso lá E uma coisa que eu me surpreendi bastante A grande parte dos comentários lá É favorável a não mudar os nomes E eu... Olha aí, olha a cagada que vai dando ali Ah, o cara da carreta tá vindo O cara da carreta com a seta ligada pra cá, ó E o motoqueiro atropou dando ele pelo acostamento aqui, ó Olha o cara da carreta vindo Deu aquela seguradinha Menos mal Então... O que eu tava falando mesmo? Que agora eu até esqueci Não, é que assim, muita gente participou E eu achei que muita gente fosse querer que trocasse nome de imediato E pelo contrário, a galera curte muito o saleiro do hall Então vai ser muito pensado isso aí Pra gente, se for fazer essa troca, ser feita, tá galera? Fica sossegado, não precisa ter pânico não Que tá tudo sob controle O que mais que eu tinha pra dizer Vamos pegar esse ar agora, né? Aí, ó E é isso aí, galera Então assim, como eu falei lá naquele vídeo também Eu quero gravar alguns caminhões da minha família Vou ver se eu começo isso nesse final de semana já Porque a maioria deles deve estar por casa Então eu já gravo do tio Abel Já gravo do meu primo Fernando Do meu primo Fernando eu quero gravar um rolê com ele Porque o cabamentão dele é direto É um cabamentão bem diferenciado, assim Tem um barulhão massa pra caramba o caminhão dele E o alemão, o pé do bicho é de chumbo, tá ligado? É de sulera mesmo O caminhão dele é arregaçado, sabe? Então o bicho dá uma... dá uma tuchada boa Vou dar uma desviadinha nessa botoneta aqui Mas é isso aí Então fiquem tranquilos Não precisa de pânico, não precisa de nada E tudo será feito com calma Se for feito, tá? Não tô dizendo nem que vai ser trocado o nome Nem que não vai ser Então vocês podem ficar sossegados Só peço que vocês participem aí da enquete Mesmo quem já participou do vídeo lá Participem das enquete lá no Facebook É... no Instagram que eu vou fazer Aqui no canal também na aba Comunidade Pra gente chegar um... a uma resposta bacana Não pode simplesmente falar Não, vou trocar ou simplesmente Não, não vou trocar porque... Todo mundo falou que não é pra trocar A gente tem que pensar as coisas, entendeu? Mas é isso aí Vamos chegar ali agora O trânsito já começa a ficar intenso Eu sou do interiorzinho, né? Minha cidade tem 13, 14 mil habitantes Não tem nem semáforo lá onde eu moro A gente nem tem da lasqueira Então quebra a bola, né, irmão? A gente começa a vim pra cidade grande assim, ó É igual um caipira na cidade grande É só pra tomar susto de carro, só, velho É cada trânsito, congestionamento, coisa errada O trem tá tudo alvoroçado pra chegar no Paranaguá Antes do carnaval, hein? O cara tá tudo com breça Ó, isso é uma moda, ó E é por causa dela Aô, nossa, friends! Tinha um tempo rola E a viola chora É por causa dela E é por causa dela Passei ali na Trukiar Entendeu? Os rapazes ali Não tinham mais passado aí desde que instalou o ar, né? Só pra apertar as digitais ali e tudo mais Agora eu vou voltar ali Pegar o negócio pro meu irmão E depois eu vou passar lá na Trucão daí Devia ter saído em segunda já, né? Tá no planning mesmo E aí passo lá na Trucão E depois seguindo pra casa Voltando a dirigir Como é bom, cara Falar a verdade de vocês, rapaziada As pessoas falam assim Ah, eu queria não trabalhar na vida Eu queria ganhar dinheiro pra isso Você até é louco Qualquer coisa que tem, cara Qualquer coisa que tem É você ser ocupado Você ter Seu trabalho Sua Seu ganha-pão, sabe? Porque você ficar de cama Rapaz, para, cara Quando você se vê deitado numa cama Com dor de cabeça Dor nos olhos Você começa a dar valor a isso aqui, ó Dirigir caminhão Isso aqui é gostoso demais Você tá doido Perto de ficar deitado na cama Mas é nunca que eu troco minha vida de motorista Por ser forgado Lógico que a gente sempre quer ganhar mais A gente queria, como usou Todo mundo quer ganhar na Mega Senna Todo mundo quer isso Mas você tem que fazer alguma coisa da vida Não dá pra ficar o dia inteiro dentro de casa, não Eu fiquei uns 3, 4 dias bravo assim de cama ali Já tava me sentindo um, nossa Um zero à esquerda já A gente tem que se sentir produtivo Tem que se sentir bem, entendeu? Lógico que isso vai de gosto de cada um também, né? Tô com o saleirão aqui do meu lado Mas eu não gosto de ficar à toa, não, cara Ontem que eu já comecei a me sentir melhor A gente já Vou acertar um carrinho aqui pra ele aprender Porque a gente tá com a seta ligada faz hora e ninguém respeita Ontem que eu comecei a me sentir melhor A gente já foi mexer umas coisas no caminhão e tal Pra poder se sentir um pouco mais ativo, sabe? Porque não é fácil, não A gente se sente muito... Sei lá, cara É uma sensação bem ruim, sabe? Pra gente que é acostumado a trabalhar desde pequeno, né? Sempre acostumei com meu pai desde criancinha Mexer em caminhão e fazer alguma coisa Ficar parado aí de casa é ruim, hein, cara? Mas é isso aí Vamos chegar ali agora, carregar esse ferro ali E aí depois eu... Vou passar lá na Trucão, ó Pra deixar o boné do Johnny Pra pegar uns negócios ali também Esse final de semana quero dar uma lavada nele Desde que a gente aprontou, colocou a calcinha nele Eu não lavei ele mais nenhuma vez Só lavei as rodas daquele dia que eu mostrei pra vocês lá Não peguei chuva, né, nas viagens Então ele se manter bem limpinho, só tá empoeiradinho assim Mas vamos ver se sábado eu tô Com um tempinho ali, dar um talentinho nele Passar aquele pretinho bonito Deixar arrumadinho que segunda-feira Tem carregamento de novo Não tem tempo pra curtir carnaval, não Tem que trabalhar Ihuuu, arrocha o carro, menino Como diz o povo lá de Minas Gerais Com eles é tudo carro E quando eu fui no Espírito Santo também Os caras não chamam de caminhão, chamam de carro O carrão tá bom, Raul? Eu falo Tá bom, tá bom Gostei do povo de Minas, hein O povo fala muito engraçado, cara Muito gente boa mesmo Parece que tem prazer de receber a gente lá, sabe Tem uns lugares do Brasil que a gente vai Que o povo é meio grosso assim Eu não vou falar que lugar são esses Pra galera não ficar chateada comigo Mas tem Tem uns lugarzinhos que os caras é meio Não é muito de amizades, não Vamos ali agora, né, dar o boné do Johnny Antes que ele me capa Já faz umas 3 vezes que eu passei aqui Falei que ia trazer o boné pra ele e nada Ó, tem um costelechão bonito aqui atrás, ó Sufirmão espelhado Balzeira, câmara fria Vamos chegar ali E quando ver eu chegar aqui Acho que deve dar até um repio nas costelas dele Pronto, rapaziada Finalizado aqui o trampo também Vou deixar o link aí Da Trucão aqui na descrição pra você entrar lá O site dos caras tá repleto De coisa nova, hein, rapaziada Muito produto, muita novidade Vamos ver se a gente consegue fechar aí algum sorteiozinho Pra vocês até o final do mês E também algum cupom de desconto Deixa eu sair daqui antes que o Vorvo passe por riba de mim Ou algum cupom de desconto pra vocês aí Tô conversando com os caras aqui pra isso Beleza, rapaziada? Então o site da Trucão aqui na descrição Nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo também Aquele abraço sempre amanhã Também tem vídeo novo Lavando o bichão Saveiro do Hall Valeu!